Quando a gente chega numa cidade interior, que nem uma sala realmente tem, a gente realmente sente dessas pessoas, não só os alunos, mas os próprios professores, muitas vezes, nunca tiveram acesso a isso. Eu acho que a importância das crianças conhecerem esses compositores é, primeiro, apresentar a eles esse estilo de música, esse estilo de se fazer música, com um espectro tão grande de estilos de música, esse processo, essa forma de fazer música, e principalmente essas coisas que têm mais de 100 anos, 200 anos, elas acabam ficando realmente esquecidas. Parte muito da gente, como agente cultural da música, apresentar a eles esse tipo de música, apresentar a história, isso eu acho muito importante, a história dos compositores, não é à toa que a gente fez um livro para isso. E muitas vezes na história brasileira, você demonstra alguns compositores que tinham origens humildes, como pessoas que não tinham origem humilde, cabelos enrolados que são alisados no desenho, e coisas desse tipo, que eu acho que é muito importante a gente mostrar que não, que a realidade não era essa, que a realidade desses compositores não foi essa, que eles também eram pessoas normais, digamos assim, né, e mostrar principalmente a importância da composição desses compositores e da evolução musical deles para a evolução musical brasileira, né. Me sentia emocionada. Eu gostei muito da música, o que eu mais gostei foi do trompete. O meu sentimento foi muito legal, muito bom, eu adorei. Elas passam a entender, então, o que é um concerto, o que é a música de câmara. Algumas pela primeira vez param para realmente ouvir música e compreender os diferentes elementos que compõem a música e as ferramentas que os compositores utilizam para criar, para se expressar, as ferramentas que os intérpretes também utilizam para se expressar. Qual é o papel do compositor, qual é o papel do intérprete. E aí eu acho que o almanac vem como um apoio de tudo isso, né. Então, depois desse exercício de apreciação, dessa compreensão, eles podem compreender também a história desses compositores através dos almanacs que ficam nas escolas. Entender as inspirações desses compositores, as histórias por trás dessas músicas, né. Eu nunca ouvi esse tipo de música e foi uma experiência muito boa. É como eu entrasse dentro da música e vesse como que era o sentimento da música. Eu senti que eu estava viajando em uma nota musical, vendo o palhaço e o gato. Sempre me ressalta na memória a importância de trazer para crianças, apresentar para elas oito compositores que contam um pouquinho da trajetória da música brasileira de concerto e como essas pessoas eram pessoas reais. Eu gostaria muito que as crianças vissem nelas exemplos de que elas podem alcançar sonhos, objetivos com a música, com a cultura, mas principalmente ser pessoas sociais nas suas vivências e naquilo que elas constroem nos seus locais. Dá 100, 200 anos e hoje em dia dando continuidade a isso. É muito bom ver o resultado do projeto, o brilho no olhar das crianças, né. Com instrumentos que são pouco vistos no cotidiano delas. Usa espaço para parabenizar todos os envolvidos no projeto. Um trabalho, assim, bem valioso para que as crianças tenham esse contato com a cultura. As crianças, eles não têm a chance de conhecer a música, assim, nas suas variadas, vamos dizer, formas, né. Eles gostaram muito, a gente ficou muito feliz em receber e eu acho que eles vão cobrar um pouco do professor de música também para estar trabalhando o que foi trabalhado aqui com o projeto. A gente está numa segunda edição do projeto, uma edição estadual, em que a gente está atingindo cerca de 400 professores capacitados, mais 5 mil crianças assistindo aos concertos didáticos e 1.500 livros sendo distribuídos gratuitamente. Esses números não representam a grandeza do que é a diferença que as crianças, ao terem contato tão cedo, podem modificar seus consumos, seus hábitos e introduzir a audição e a apreciação musical em suas vivências, levar isso para casa, escolher tocar um instrumento ou fazer qualquer outra atividade artística ou pelo menos lembrar que um dia elas viram aqueles músicos dentro da sala de aula delas e aquilo poder tocar elas para sempre nas suas memórias. Eu moro no Paraná, nasci aqui, mas a gente conhece tão pouco, então está sendo muito bonito andar por essas cidades, conhecer novas pessoas, conhecer esses professores. Na maioria das vezes os professores não têm esse preparo, o professor de artes tem que dar conta de música, teatro, dança e artes visuais. Não existe pessoa formada para trabalhar tudo isso, então o professor tem que se virar de alguma forma para levar para as crianças. Ter um projeto desse hoje aqui na cidade, aqui na secretaria, como o Amanac, é interessante. A gente revisita muitos conceitos, muitas atividades e abre também o leque das experiências musicais de outras pessoas. A arte engloba várias linguagens artísticas, artes visuais, teatro, dança e música. E a música tem sido o meu maior desafio. Então participar desses cursos, dessas oficinas, desses projetos, tem me abrido um leque de possibilidades. Inclusive hoje, a oficina de hoje me agregou bastante. Fiquei muito feliz em saber que uma das dinâmicas pela qual a gente passou, eu já tinha feito em sala de aula. E observar e participar de outras também me fez criar novas possibilidades, novas experiências em levar a música para a sala de aula, para os nossos alunos. Então eu fiquei bastante feliz, agregou bastante e eu espero poder participar de outras. Hoje nós vimos no rosto deles a alegria e também a tristeza. Com os acordes demonstrados, eles perceberam a diferença. Deixaram as crianças à vontade, foi algo maravilhoso e que despertou os sentimentos. A nostalgia tomou conta e eu senti profundamente isso. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Fechar os olhos ali e ficar imaginando foi incrível. Parabenizo as pessoas que idealizaram o projeto. Trazer cultura para a sala de aula, trazer coisas que são diferentes do dia a dia. Amei, parabéns a todos. Eu me imagino fazendo isso com as crianças. Eu acho que é bem próximo da nossa realidade, tanto em questão de recurso, como em questão de metodologia. Achei que foi muito interessante, vai ajudar muito. Eu achei muito rico trazer principalmente essa imagem de que a música está ali no dia a dia. Quando a gente pensa que tem que dar aula de música, dá a impressão que está longe, está lá no teatro, na orquestra. Eu sinto que muitos professores, as crianças mesmo, sentem que a música está longe, como se fosse uma coisa que só quem nasce com o dom de música que vai fazer. E essa oficina foi legal para dizer, não, a música é o som. E essa oficina veio para elucidar um monte de pontos que ficava meio falho, né? E trazer mais propostas para nós, como trabalhar melhor várias circunstâncias e vários temas e assuntos dentro da música e facilitar essa dinâmica com os alunos, os professores e tornar tudo mais leve. Foi muito divertido para todos os professores, cada minuto foi de grande valia e acredito que todos vão conseguir pôr em prática toda a parte da oficina em sala. Não tem voz, não tem nada, só tem o som da música para mim ouvir, né? Daí a gente vai imaginando as coisas que vêm pela cabeça. O bom é porque eles podem já ensinar as crianças a ter uma paixão pela música. E isso motiva muito a pessoa. Poder participar do projeto e ver essa linha contínua, fazendo tudo acontecer e criando essa conexão do início ao fim, está sendo uma experiência muito incrível. E poder entrar em contato com essa cidade, são cidades que eu ainda não conhecia. E eu agradeço demais a todo mundo que está participando desse projeto e que está recebendo ele de braços abertos em cada cidade. E, ao mesmo tempo, é muito bom de conhecer muita gente que faz acontecer, que está na linha de frente da produção cultural. E ainda mais no momento em que a gente vive, ainda mais de ver que o projeto teve seu início há quatro anos atrás. E hoje, de novo, está acontecendo com toda a intensidade e de uma forma muito mais intensa e expandida. E é muito bom de ver que tem muita gente do nosso lado e tem muita gente que faz isso tudo acontecer. Eu escolhi essas dez cidades atendidas nessa edição a partir de primeiro ponto, que fossem cidades de menos de 50 mil habitantes. Então, que as cidades que já têm menos acesso a atividades de apreciação musical pudessem ter essas atividades. Estar dentro da escola também é um diferencial. É diferente do que trazê-las para um outro ambiente onde elas podem ficar coadas ou não entender que aquela estrutura toda é delas também. E, também, um ponto fundamental foi escolher cidades que estavam conectadas com o Plano Nacional de Cultura. Um plano criado em 2010, com 53 metas que eram para ser atingidas até 2020. Ele foi postergado por mais um tempo. E uma dessas metas era que todas as escolas públicas do Brasil tivessem ensino de música. Então, é alinhado com esse objetivo, com essa meta do Plano Nacional de Cultura, que a gente criou uma atividade que fosse de formação de plateia e apreciação musical. E que também capacitasse os professores para multiplicar o ano inteiro dentro das escolas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto